Bom, esse conjunto notável de obras do Wesley é quase uma espécie de caderno de viagem em relação à viagem que ele fez ao Japão. E é um momento permeado de gratidão e de consagração, porque ele passa de uma figura não conhecida para uma celebridade. Ganha muitos presentes, tinha essa possibilidade de ser compreendido, de comunicar. Esse primeiro, que se refere à árvore, você pode ver que a árvore, que tem uma coisa incontinente, natural, apresentada um pouco dessas manchas aqui, que a gente poderia ver no expressionismo abstrato norte-americano, no quadro do Franz Klein, por exemplo, esses aspectos vegetais estão quase como estruturalmente amarrados e editados dentro da pintura dele. Aqui também, nesse espaço, que é relativo também ao próprio piso de um jardim oriental, de um jardim japonês, onde você tem esse jardim de pedras, esse elemento, também é uma coisa que vai dar a ação de uma coisa estritamente pictórica para uma objetualidade bastante palpável, porque o quadro contém essa pedra. Eu acho que esse quadro também vale uma menção interessante em relação ao posar junto, que é o título desse segmento, posar junto no sentido coletivo, o elemento que ele encontrou também no Japão, mas aqui ele está se colocando nesse cenário. O quadro onde a gente vê essa máscara feminina, que é, inclusive, uma máscara perfurada, ela deriva também de uma espécie de autorretrato, porque aqui há uma figura masculina que acaba, assim, eclodindo nessa máscara oriental, que é o prêmio que ele ganha. Para ele, o prêmio ideal é essa máscara feminina, que é justamente essa busca obstinada de solução desse problema. O último trabalho é o mais ocidental de todos, certamente, porque, de fato, ele tem uma espécie de estilização, quase kit, bem ornamental, mas um kit, exatamente um kit que é elaborado num processo de... Não é conflituoso, mas esses quadros, eles têm essa coisa de uma amarração, eles são amarrados um pouco, articulados com uma espécie de biombo, que tem essas várias fases. A empatia do Wesley com o Japão é um legado gráfico da arte japonesa. Esse, de fato, é uma união de mundos, mas de viagem de retorno ao Brasil, à sua aldeia, depois de visitar o mundo.